E se for Se eu quiser eu entro na sua porra até agora Eu entro mesmo Ele não merece Olha o pé, olha o pé Olha o pé, olha o pé, olha o fio Olha o fio, olha o fio Olha o fio Olha o fio Que postura, parece que nunca trabalhou na posição Que que é isso rapaz Olha o pé, olha o pé Olha o pé, olha o pé Olha o pé, olha o pé Muito bom Muito bom, muito bom Janata Policiano é policial Quem não for vai pra lá Por favor, quem não for É o Janata Ele sentou na frente Ele sentou na frente Não vi Eu comecei a filmar só pra sempre Tá tudo filmando Tchau 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 Tchau